Olha só, os vereadores que participam da Comissão de Revitalização da Avenida Brasil receberam nesta segunda-feira o Auditor-Chefe da Receita Municipal, Ricardo Martins. Ele apresentou um plano de fomento à revitalização da via, uma das principais da capital. O Auditor-Chefe da Receita Municipal apresentou um plano de fomento à revitalização da Avenida Brasil. Entre as propostas está a isenção de IPTU, ISS e ITBI. Nosso objetivo não é só empresa, nosso objetivo ali é que as empresas que fazem moradia se interessem pela região e construam apartamentos, vilas, casas, condomínios, enfim, para exatamente suportar essa atividade econômica que ali vai ser instalada. A via mais importante da cidade vem tendo atenção especial da Câmara. Na audiência pública da Comissão de Representação da Avenida Brasil, os parlamentares trabalharam no texto a ser apresentado como emenda ao novo plano diretor da cidade. O encontro ocorreu depois que os vereadores aprovaram, em primeira discussão, um projeto de lei que oferece remissão de créditos e isenção do IPTU por 10 anos para imóveis construídos, reconvertidos ou transformados em toda a extensão da Brasil. A intenção é tornar a Avenida Brasil novamente um meio econômico para a cidade com incentivos para empresas se instalarem e subsídios à moradia na região. Outra preocupação é com os empreendedores endividados. Prestes a fechar as portas, aqueles que ainda não desistiram dos negócios locais também devem ser contemplados com estímulos fiscais. A vereadora Rosa Fernandes sugeriu atrair também a rede hoteleira. A navegação dos rios Acari e Pavuna também foram abordadas. Tem bairros que realmente nem dá para falar em navegação. Além de não dar para falar em navegação pela largura, tem uma série de outras questões que implicariam nas dificuldades, mas a gente pode estar falando de um trecho, principalmente do trecho da Pavuna em diante, que ali se encabe uma área navegável. Não pode pensar a Riacari como Riacari da Nascente até... Até porque o objetivo é até a Bahia, por isso a Bahia de Guarabara. É o objetivo, chegar no porto. E ali a Pavuna para a gente poder chegar por trás ali, pela Washington Wies, e não impactar o... Aí tem lógica. E aí tem lógica. E aí tem lógica. E aí tem lógica.